Quem é? Quem é Thiago? É, qual é o Thiago? Qual é o Thiago? Aí, o Breno, olha aí! Aí, o Breno, olha aí! Olha aí, olha aí! Olha lá o verde, me vinguei nessa porra! Ah, pegou na dormida! Nossa! Aí sim, vai tomar a palinha do cara! Ei, cortão! Atravessando a roça! Eu desci, ele me suspendeu! Você é louco, pode deixar a linha morta não, mano! Deixou a linha morta! Então, mas você não puxou! Até sua linha esticar, mano! A dele já tá bem mais esticada! Mas ele desceu! Mas então, mas eu espetei! Eu acho que eu tava muito antecipado! É, então! Aqui ele ia fazer o mesmo relo! Mas eu vim primeiro que ele! Ele deu uma pra baixo... Eu fiz um relo primeiro que ele! Ele deu uma pra baixo e eu dei uma pra cima! Mas só que, se eu acerto, já era! Mato ele! Eu mato! As teorias de Calab é top de manhã! Eu vi aqui nos vídeos, sai, mano! A teoria dele! Caiu, mano! Não sei o que, não sei o que! Você é louco, mano! Eu fico editando os vídeos lá, só fico dando risada! Mano, mas você é louco! Você é louco! Só rindo! Certeiro, certeiro! Eu vou nela de novo! Eu vou nela de novo! Aí tomou, ele tomou, ele tomou! Não, mas vai em outro cara! Em outro cara! Ah, você vai fazer o mesmo relo? Mesmo relo! Mano, esse negócio de espetada pra cima lá no terminal, eu fiz com um peixão grande! Um peixão... Os caras vinha assim, ó, descendo, eu espetava pra cima e largava! Aí cortava! É, cara! Mano, é! Não tem erro, mano! Não tem erro! De onde ele vai ficar? Bora, Nilo! Tá bom! Não chora lá não, hein! E aí? Nilo! É bom que tem conteúdo! Demorou, pico, hein! O cara me colocou no grupo deles! O quê? Eles me colocaram no grupo deles! Colocou? Colocou! Trafou, a gente passou! Não, é os caras tudo aqui, mano! É tudo aqui? É tudo aqui, Ed Bu! Eita lasqueira! Caralho, eu pensei que ia estar vazio! Nem vou levar tanto o peixão assim, mano! Que vossa, hein! É porque os caras estavam falando que aqui tava vazio! Vazio a porra, mano! Não, é assim! Vazio tá, mas dá uns relo da hora, mano! É, cara! Tá dando uns relo top! Essa linha aqui, ó! Essa linha aqui que eu tô empinando agora na carretilha! Foi a de ontem! E o finalzinho! Meu! Era o outro, tá ligado? Aí ela tá, ó! Ah, entendi! Foi junto! É, tá bem... Vem ficar aqui, né? Não! Pensei que era seu! Pensei que era dele, cara! Olha, pra dar uma... Putz! Sozinha cortada é fácil! Falta o Thiago! Falta o Thiago! Lá sai eu pegar aqui! Olha o Thiago com a linha morta! A linha morta! Agora! Mano! Linhas! Linhas! Dente de tubalhão! Olha lá, Breno! Tá no meu? Pode ir! Ah, carai! Arrigou! Não! Não! Não foi nem ele! Olha lá! O meu na linha dele! Foi o outro lá, não foi não? O outro! Olha ele cair, então! Foi bom! Deixa ele fazer o reluto dele, né? Não! Fiz fazendo a mesma coisa, mas não deu não! Olha lá! Tem, tem! Tem aí, Breno! Hã? Durex! Eu não! Tem, tem! Acho que tem aqui, mano! Ah! O azul não trouxe! Putz! Eu ia trazer o bagulho! Esqueci a porca! Pega aí! Pega essa cola amarela aí! Oi! Acertei! Olha o azulzão lá! Ó! E aí, Henrique! Coloca aí com seu filho aí! Ah, é? É! Tá rodando! Olha o que eu achei! Aí, ó! Achou aí? Olha o que eu achei! Olha o que eu achei! Olha o que eu achei! Tomou banho! Ó! Que que eu fiz nos dedos, mano! Suave meus dedos! Passei... Passei o... Superbonder! Passou mesmo? Passei o Superbonder! Aí depois passei a fita em cima! Mano! Ficou de boa! Os cortes, é lógico! Mas... Suave! Aham! Suave! Pô! Eu fiquei de boa, mano! Olha! Você viu? Você viu? Ele ia dar espetadona! E nessa espetada você tem que estar serrando ele, né mano? Essa daí! Aham! Quem é esses caras aí? Vamos lá! É! Quem é esses caras aí? Eu vou saber o que que é! Ó a furrela! Ó, mano! Tá enchendo aqui! Tô falando, cara! Ontem tava a top, mano! E os caras tudo não se conheciam... O bom é que os caras esqueceram daqui, né mano? Aí... Ficou bom! Tá enchendo! E o Nilo? O Nilo foi pra onde? O Nilo! Ah, tá aqui! O Nilo! O Nilo! O Nilo! O Nilo! O Nilo! Foge não! Volta pra cá! Vamos ver papai que tava na cara, bebê! Fala aí! O que o nome do calhão dele? É lote e pipas! Opa! Vai dar uns relos da hora, hein? Tá na linha? Não Olha ele aí descendo, ele descendo É o Neil! É o Neil! Desenterra o meu aí! Nossa! Abriu aqui, velho! Você viu como que é a arrancada? Olha os arrancados como que é E aí, galera!